5 vereadores presentes, horário de início, coro completo para início da nossa sessão ordinária Presente vereador Davi Ismael na presidência em Brasília, é o Michel Temer agora Fabrício Gandini, PPS, Marcelão do PT, Max da Mata, PDT, Reinaldo Bolão, PT, Vinícius Simões, PPS A presidência convida o vereador Rogerinho a proceder a leitura do texto bíblico e solicita a todos que puderem que fiquem em pé Tempo que não mexe na bíblia, eu não acho Vamos ler o livro de Salmos, capítulo 23, a partir do versículo 1, ele diz assim O Senhor é meu pastor e nada me faltará Em verdes passos me faz descansar e conduz-me em águas refrescantes Reconforta minha alma, guia-me pelos caminhos frescos, por amor do seu nome Mesmo que eu atravesse os vales sombrios, nenhum mal temerei Porque estás comigo, vosso bastão e vosso cajado dão-me conforto Prepare-se um banquete perante mim, na presença dos meus inimigos Unge com óleo a minha cabeça e a minha taça transborda A graça e a bondade hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida A minha morada será a casa do Senhor ao longo dos dias Lido o texto bíblico, senhor presidente A presidência agradece a leitura do texto bíblico Convido o vereador Vinícius Simões a proceder à leitura da ata da sessão anterior Eu posso pedir prioridade em um verbo, posso? Posso pedir prioridade em uma análise em um verbo O vereador Vinícius Simões vai assumir a condição dos trabalhos O vereador Rogerinha assume a presidência e eu vou assumir a função de secretário Vereador Davi Ismael, para a leitura da ata A ata da 39ª sessão ordinária, Salão Maria Ortiz Davi Ismael, no exercício da presidência Lido o texto bíblico pelo vereador Reinaldo Bolão Lido a ata da sessão anterior Compareceu o vereador Serjão Marques Damato, pediu ao presidente desta casa Encaminhamento do gabinete, requerimento de informação para a convocação do secretário de transporte Na hora de destinar os oradores, que isso matribui ao vereador Reinaldo Bolão Para falar novamente da falta de resposta do executivo Marques Damato, no tempo cedido pelo vereador Davi Ismael Para falar que está convocando uma reunião extraordinária com a missão de finanças Zezito Maio mandou recado dizendo que ninguém vai desmoralizá-lo nessa casa Lido após rejeitado o veto por 12 votos não e um sim O veto total, projeto de lei 251 de autoria do vereador Anelzinho Lido a ata da sessão anterior, seu presidente Presidência, consulta do plenário se há alguma ratificação na ata a fazer Não havendo, aprovada Leitura do expediente Indicações de número 1886 Até a indicação 1912 Voto de pesar Vereador Defania, assunto, voto de pesar Moção 35, 36, 37 Voto de louvor 1488 Fabrício Gandino 1489 Também de Fabrício Gandino 1490 Também de autoria do vereador Fabrício Gandino Vereador Serjão Para com o senhor Haroldo pela posse Que será comemorada hoje em cerimonial Itamaraty Hall Sessão solente 34 Vereador Devaninho, dia do advogado trabalhista Seu presidente, há expediente externo Solicito a autorização para leitura Concedida, passa a leitura do ofício C204-2016 Projeto de lei Vetado Segove 211 Vetado Prefeito Luciano Rezende, projeto de lei 63 Vetou Projeto também sancionou Projeto do vereador Marcelão Prefeito sancionou Projeto do vereador Devanir O prefeito, através do ofício 196 Sancionou o projeto de autoria do vereador Devanir O ofício Segove 208 Prefeito Sancionou o projeto Do vereador Vinícius Simões De autoria do vereador 107 Vereador Devanir Projeto também sancionado Convênio firmado Número 41 E a liberação de fundos Seu presidente Líder do expediente externo Inclui-se na ordem do dia Os projetos lidos para discussões especiais Recebimento de emendas Defiro todas as indicações Votos de pesar Requerimento de plenário Em discussão as demais proposições Dos vereadores presentes Votos de louvor Moções Requerimentos sujeitos A votação Em discussão Encerrada a discussão Em votação Os vereadores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Encerrado o pequeno expediente Passo agora Ao grande expediente Das lideranças partidárias E oradores escritos Primeira liderança Seu presidente Vereador Davi Ismael Queria solicitar Tão somente A transferência Das lideranças partidárias Mantendo A fase Tão somente Dos oradores escritos Nesta tarde Para que o coro Seja estabelecido Presidente Consulta o plenário Se alguma Objeção Está vencido A discussão Primeiro veto Vai direto Para a votação Já houve a discussão Não pode Errado No painel Acordo 1, 2, 3, 4 Não dá mais para discutir Na hora que for votar O projeto Já encaminhou E discutiu A matéria vai direta Você votar Então senhor presidente Mantenha o meu pedido De transferência Das lideranças partidárias Mantendo a fase Dos oradores escritos Ok Não havendo objeção Vou definir o pedido Do vereador Davi Ismael Primeiro vereador Vereador Luiz Emanuel Ausente Vereador Devani Ferreira Vereador Max da Mata Quarto Vereador Serjão Vereador Vinícius Simões Pode discutir Ô Max Você gosta né Você gosta Ali ó Tem oito Tem oito Tem oito Vai para baixar Vereador Vinícius Simões Pode Pode soltar o tempo Do vereador Boa tarde Boa tarde a todos É Boa tarde Cidade de Vitória Boa tarde Queria falar sobre Não posso deixar de falar Sobre o fato ocorrido hoje Mas eu quero falar Eu quero ler Um artigo Gostaria que os Que os Um, dois, três, quatro Vereadores que estão aqui Quatro Um, dois, três, quatro Mas só pode nove No máximo No mínimo né Não sei Máximo Mínimo Verdade Verdade Vou ler um artigo Da Miriam Leitão A Miriam Leitão Jornalista Ela Vereadores Foi tão Torturada Quanto a Dilma Miriam Leitão Combatou a ditadura Vereador Luiz Emanuel Tanto quanto ela Jornalista Tem uma relação Com o Estado Espírito Santo E a Miriam Escreveu um artigo Hoje Que eu gostaria De compartilhar Com a cidade de Vitória Queda Inevitável Estranho seria Se nada Acontecesse Com o governo Da Presidente Dilma Na economia A recessão Bate um recorde Histórico A inflação Subiu O desemprego Está devastando Os ganhos Passados E ameaçando O fundo Das famílias O futuro Das famílias A maior estatal Do Brasil Está quebrada Por erro De gestão E roubo As fraudes Fiscais Desorganizaram As contas Públicas E o maior Escândalo De corrupção Atinge Cheio O governo Lendo Um artigo De Miriam Leitão Pessoa Que Dedicou Parte Da sua Vida Em defesa Da democracia No presidencialismo No presidencialismo Vereador Luiz Emanuel O mandato Tem mais proteção E o chefe Do governo É mais estável Mas não é Inamovível Inamovível Ou seja Pode ser retirado O sistema político Tende a retirar Aquele que traz Para o país Uma soma excessiva De infelicidades Uma soma excessiva De infelicidades As empresas Que fizeram Os maiores projetos Do governo Estão enfrentando A justiça Grandes empresários Ligados As obras Oficiais Estão presos O marqueteiro Da presidente Também está preso Há fortes Indícios De dinheiro Desviado Na campanha Da presidente E dos políticos Que a apoiavam Manter tudo Inalterado Seria uma Impossibilidade Política As primeiras Fraudes Fiscais A primeira Fraude A primeira das Fraudes Fiscais Ocorreu no final Do governo Lula Quando a equipe De Guido Mântega Transformou Dívida Em receita Com a capitalização Da Petrobras Foi a triangulação Mágica Que envolveu Tesouro BNDES A Petrobras E melhorou De forma Artificial Resultado Primário Do ano Daí Para adiante Brincar Com os números Passou a ser Regra Da equipe Econômica A lista De indicadores Ruins Do governo Dilma É enorme O PIB Saiu de uma alta De 7,5 Para uma queda De 4 A inflação Superou 10 O endividamento Bruto Deu um salto De 51 Para 67% Do PIB O déficit nominal Saltou de 2 Para 10% Do PIB E o resultado Primário Que era positivo Em 2% Foi para o vermelho Em 2% Mireleitão Vereador Rogerinho Torturada Na ditadura Lutou Pela democracia Jornalista Escreveu Um artigo Extremamente Interessante Hoje No jornal A Gazeta No qual Estou lendo Aqui agora Para a cidade A cadeia De óleo E de gás Está desestruturada Não só Pela corrupção Na Petrobras Desvendada Pela operação Lava Jato Mas também Porque o governo Suspendeu As rodadas De petróleo Quando o mercado Estava crescendo E mudou O marco Regulatório Para aumentar A estatização Dizia que era Para fortalecer A Petrobras Enquanto isso Nas sombras Ela estava sendo Minada Na área de energia O autoritarismo De Dilma Quebrou empresas Afundou A Eletrobras E provocou O tarifácio As indústrias Automobilísticas Contempladas Com os mimos E regalos Que custearam Custaram caro Aos cofres públicos Teve anos De crescimento Que derrapou Em 2010 O ano Terminou Com alta De 18% Das vendas Esse ano O que se vê É uma retração De 20% Dilma Foi Apresentada Ao país Por Lula Seu tutor Como sendo Boa gente Seu marketing Fabricou a imagem De mãe do PAC Os investimentos Nunca decolaram E hoje O setor público Está sem capacidade De investir No setor privado As empresas Também não investiram Por falta de capital E de confiança A intervenção Feita na política Externa Enfraqueceu Itamaraty E seguiu Uma linha ideológica Que aproximou O Brasil De países Que se afundam Em crises Como Venezuela E nos apastou Dos principais mercados Como os Estados Unidos Terminando Nos últimos meses A presidente Dilma Cometeu novos erros Ao tentar defender Seu governo As manifestações Abusivas Do Planalto Provaram Que o PT Não sabe A diferença Entre o público E o partidário E esse defeito Está na raiz De outros crimes No processo De impeachment Da Dilma Dilma cai Pelas fraudes Que cometeu No orçamento E na relação Incestuosa Com os bancos públicos Que é proibida Expressamente por lei Ela de fato Cometeu esses erros Não foram poucos Não foram banais A defesa da presidente Foi uma confissão De culpa Ao menosprezar Insistentemente O crime De ficar Devendo bilhões A bancos públicos Provou Que o governo Jamais entendeu O espírito Da história Da lei De responsabilidade fiscal Achou Que podia Desrespeitá-la Ficou Com esse tipo De limite Ao governante Que se garantiu A estabilidade Econômica Do Brasil Para o cidadão Comum Sua queda Tem um pouco De tudo Mesmo Quem não entende O que é uma pedalada Ou por que motivo O governo Não pode negar O empréstimo Com seus bancos Viu a inflação Subir Tem medo Do desemprego Sente o desconforto Econômico De um país Que encolhe Essa soma De dores Econômicas Dissiparam O apoio Que ela teve Na eleição Até porque Milhões De eleitores Estão convencidos Hoje De que foram Enganados E foram Sugiro Aos colegas Vereadores Que leiam No jornal A Gazeta Essa coluna Da Miriam De hoje Que faz Uma Não são palavras Minhas Minha moção De repúdio Que faz Uma Uma análise Política E econômica Do que aconteceu No país A junção De uma crise Econômica Uma crise Política E numa sociedade Que agora Está amplamente Conectada Com as informações Não deram chance Para que A presidente Dilma E o PT E os partidos Aliados Se sustentassem No governo E eu falo Isso com lamentação Não torci Para que O Brasil Chegasse a esse ponto Não torci Para que O país Chegasse ao momento Que está chegando Porém Os fatos Revelados Por Miriam Repito Perseguida Na ditadura Torturada Na ditadura Defensora Da democracia Escreve Aos capixabas Através de sua coluna Obrigado Obrigado Vereador Vinícius Simões Vereador Davi Ismael Qual o próximo orador Próximo Vereador Vereadora Neuzinha Que cedeu o tempo Vereador Luizinho Cedeu Você nem sabia Não é vereadora Vereador Luizinho Coutinho Lideressa Da ilha de Santa Maria Com o tempo De 10 minutos Não Mas ninguém consultou Porque não está ali Lá dentro Larga Para lá O direito Não socorre Os que dormem Estão dormindo Estão dormindo Deixa dormir Senhor presidente Vereadores Agradecer A vereadora Neuzinha Grande liderança Da agorijica Obrigado Vereadora Neuzinha Mas se Vossa Excelência Quiser 5 minutos Também cedo Vereador Neuzinha Eu que vitor Essa tribuna aqui Porque na verdade Claro companheiro A gente fica-se muito feliz Quando Vereador Neuzinha Vai ficar prestando atenção Porque eu quero Junto começar Nessa rede Prestando atenção Porque aqui Aqui é tudo Em prol da cidade de Vitória Em prol do nosso Nosso novo município Não podia deixar De subir Nas tribunas Primeiramente Agradecer O prefeito Luciano Rezen Prefeito Luciano Rezen Que Eu Luiz Emanuel Vossa Excelência Sabe que Dispunhou uma eleição Contra o prefeito Luciano Rezen Sim senhor Você foi do PSDB Eu também estava lá O seu candidato Era o mesmo do meu Era Luiz Paulo Viajou do Lucas Para aí De parte de Vossa Excelência Não Depois eu te dou Aí Vossa Excelência Hoje Eu Estava no lugar certo Parabéns Porque Eu Antes enxerguei Primeiro que Vossa Excelência Porque Naquela coligação Me colocaram Naquela coligação Mas eu tinha A convicção Que o prefeito Luciano Rezen Era bem melhor E hoje O prefeito Luciano Rezen Depois de Três anos Agora Ele amanhã Não pode Agradecer Amanhã ele vai dar A hora de serviço Por tão sonhado São Sebastião Companheiro São Sebastião É um mercado Model Um mercado De tradição Lá na Indicuto Cuara E da nossa Nossa região Tinha um bairro Também com o nome Sebastião Sebastião Que era muito bom É verdade Vossa Excelência É verdade Vossa Excelência Está lembrando bem Vereador Eu Mortei muito por isso Junto com Vossa Excelência Eu sou aquele vereador Que ri por último Ri melhor Excelência Eu sei que muitos aqui Foram Foram agrafiados Foram Foram Como o centro de vitória Vereador Nome Cheque Vereador Vinícius Simões Jardim Camburi Vereador Gandini Bairro da Penha E outros demais Mas aí Santa Maria Montebello Também Está lá Depois De 20 anos De luta Preferenciando Manda dar Ordem de serviço Lá na nossa Unidade de saúde Da ilha de Santa Maria Vereador Gandini Está lá A obra está lá Tocando Já começou Desde segunda-feira E o prefeito Amanhã vai lá Dar a ordem Civil do São Sebastião E Posteriormente Deverá ir lá Na ilha de Santa Maria E a comunidade Está bastante satisfeita Feliz Alegre Porque É uma obra Que vai atender 11 bairros Naquela região Porque a unidade de saúde Da ilha de Santa Maria Funciona É uma unidade de saúde Até Modelo Mas funciona No centro comunitário Há 38 anos Meu querido amigo Baninho Líder comunitário Do bairro da Penha Funciona No centro comunitário Onde a própria comunidade Construiu E a prefeitura Nunca pagou Um centavo De aluguel Não é isso? Então Agora Depois de Muitas lutas É O terreno Onde funcionava A CI Associação de Caprichapos Idosos Hoje Está lá Cheio de Matagal Três anos A gente solicitando Aqui no prefeito Luciano Rezende Que pudesse Resolver Aquela situação E Saiu aqui Uma obra Que vai custar Três milhões Três milhões E oitocentos mil reais E Foi dado Onde o serviço Já E a empresa Está lá Já trabalhando E toda a comunidade Está aqui Então Vem aqui Agradecer Ao prefeito Luciano Rezende Porque Prefeito Que foi Secretário de Saúde Sabia Da situação Da nossa comunidade Sabia Se comprometeu Com esse vereador De que ia Realizar O sonho Daquela comunidade E vai entrar Na história Do nosso Comunidade Do prefeito Luciano Rezende Porque está cumprindo O que ele prometeu A esse vereador Então não poderia deixar De vir aqui Quem me conhece Sabe Que quando eu Optei Por ajudar Caminhar Com o prefeito Luciano Rezende Porque eu acreditava nele E acredito em saúde Porque eu tenho certeza Que pelo vereador José Dito Maio Vereador Neuzinho Vereador Luiz Emanuel Por eles Três vereadores O prefeito Luciano Nunca estaria Nunca seria Prefeito de Vitória Nunca seria Nunca seria Se é verdade Luiz Emanuel José Dito Maio E Neuzinho Os três vereadores Pelos três vereadores Jamais No seu Seria prefeito de Vitória Porque jamais Seria prefeito de Vitória Eu concordo com a Vossa Excelência É mentira É verdade Quando o Paulo Não era nunca Governador Se dependesse de você Que você ficou com o Renato Casagrande Eu fiquei com o Paulo A mesma coisa Justamente Você está falando Porque ele está magoado Mas Vossa Excelência Do PMDB E eu Vereador Eu sou ministro A minha coligação Não ficou com o Renato Casagrande Não ficou com o Renato Casagrande A nossa coligação Ficou com o governador Paulo Atulio E eu Vereador A sua coligação Também era com o Luiz Paulo Você ficou com o Luiz Paulo Qual o problema Eu fiquei com o Luiz Paulo Até Até Com o Luiz Paulo Até Não Então Então Você ficou com o Luiz Paulo A sua era de Paulo Atulio E você ficou com o Renato Casagrande Não tem problema não Fiquei não Está tudo certinho Fiquei com o Luiz Paulo Não Fiquei com o Paulo Não tem problema não Você Excelência Não te dê a parte Mas Vossa Excelência Eu não me dê a parte Porque eu não creio É Eu estou dizendo Que se fosse Por Vossa Excelência Pelo vereador Luiz Emanuel E Nozinha O prefeito Luciano Não era prefeito Porque Oito mil votos de diferença Ao apagar da luz Excelência Foi o outro É na hora Da onça beber água Que Mas o PT ajudou O PT ajudou O PT Ajudou a eleger Quem foi que disse Que o PT ajudou O prefeito O PT ajudou Claro Porque o PT nunca Iam ficar com o Luiz Paulo Nunca Iam ficar com o Luiz Paulo Não Porque A eleição está de volta Agora de novo O prefeito Luiz Paulo Me ajuda o Lucas É candidato de novo A gente pode se encontrar Lá na frente É o sem mandato Sem nada Mas o servidor da prefeitura Como o servidor Jamais vão querer A volta Do Luiz Paulo Viajando nunca Para a prefeitura de Vitória Porque nós já vivemos Já vivemos isso Já vivemos isso Isso é questão De administração Entendeu? Então E outra coisa As pessoas falam assim Vereador Luizinho Você não votou nos 20% Não votei nos 20% Nem com o Luciano Não vote com o Amaro Se ele vier prefeito Não voto com o Luiz Paulo Se ele vier prefeito Porque eu acho Que não é legal Não é legal Dar 20% 30% Como foi dado aqui Nessa casa Aos outros governos Para administrar Quem não questionou O problema Mas quando o Luciano chegou Ou uma parte Vereador Zezinho Era presidente da comissão E eu disse Não é justo Quando o Luiz Paulo Quando o João era presidente Não é legal Quando todos os prefeitos Não é legal Nós não podemos estar aqui Atrapalhando Isso é verdade Nossa excelência Tem que ir para dar zero Nós não podemos estar aqui Atrapalhando o governo Agora Saber Aonde o governo Vai gastar o dinheiro Essa casa tem que saber Sim E o prefeito tem que chamar Eu vou gastar Eu vou tirar No governo do PSDB Quando o presidente dessa casa Era vice-governador César Conado Tiraram 10% da educação Para colocar nas obras Com o governo Tiraram 10% da educação Para colocar nas obras Tiraram Então é o seguinte Se o prefeito precisar de tirar Da pasta X mil reais Para levar para outra pasta Porque Não tem dificuldade nenhuma O ano passado O prefeito gastou 17% Do orçamento Então falei com o prefeito Estou junto Para ajudar E nunca fiz oposição Ao vossa excelente Não vou fazer Porque acredito Porque Vitória Como todos os municípios Do país inteiro Viu por dificuldade Então a minha interpretação As pessoas me interpretam Da maneira que querem Mas A verdade é dura e crua Por Deusinha Por Zezinho do Maio E por O secretário de meio ambiente Hoje Vereador Luiz Emanuel Por eles Luciano era prefeito Agora Vereador que foi para a rua O vereador que foi para a rua Como Luizinho Fábio Lube O O Varejão Varejão Foi o Foi o Faviel da balança Davi Ismael Davi Ismael Uma parte Vereador Rogerinho Rogerinho O interessante O interessante De se afirmar É que as nossas Coligações O vereador Gandini e Vinicius Apoiaram por Obrigação partidária Claro O vereador Anderson Marinho Vereador Obrigação Como assim No sentido que ele era Ligado ao primeiro partido Você já viu Alguém do mesmo partido Apoiar de outro Não não Já viu Cara do mesmo Eu já vi Já vi já Eu já vi Já vi gente Que começa a campanha No primeiro Vereador Fale por você Deixa eu me fazer entendido Peço desculpa se não agradei É assim O vereador Fabrício Gandini Vereador Vinicius Moe são do PPS E Acompanharam Um projeto Do qual eles fazem parte Eles construíram juntos Não é um projeto de terceiro Já o vereador Davi Ismael Vereador Luizinho Analisaram Esse projeto De fora E optaram Por caminhar Com esse projeto E a história Tá pra se repetir A história A história A história A história Tá pra se repetir Eleição esse ano Eleição esse ano A história Tá pra se repetir Aí E o servidor Da prefeitura Jamais vai querer A volta Do No Spon Viajando o Lucro Jamais Sem certeza Que não vai querer A volta Pra ele ficar Então nós temos que Andar pra frente Um abraço Obrigado Professor Luizinho A comunidade Tá agradecendo A vossa excelência Porque é uma aula Esperada Há mais de 20 anos A nossa aula Da Unidade de Saúde Daí Sotabar De Maldivé Obrigado Vereador Luizinho Coutinho Próxima liderança Partidária Vereador Presidente Vereador Nami Cheque PCdoB É liderança O presidente Virou líder Agora É Oradores Oradores Escritos Senhor presidente Senhor vereadores Fala Maranhão Hoje Dia 12 De Maio De 2016 O Brasil Viveu uma experiência Nova Que foi assistir Ao Vive em Cores Mais um desdobramento Do golpe Que se aplica A nossa democracia E a um governo eleito Com 54 milhões de votos O governo da presidenta Dilma Rousseff Não há dúvida De que Aqueles Como disse ela No pronunciamento Logo em seguida Os que perderam A eleição Querem Tomar Na mão grande O governo Que não são capazes De obter Pelo voto Vereador Nami A parte Só um minutinho Vereador Esse processo Já é visto No mundo inteiro Como Um esforço Golpista Esse processo Começou Tão logo Saíram Os resultados Da eleição De 2014 Do segundo turno Um segundo turno Que mostrou Incontrastavelmente Uma vitória Pela segunda vez Da Dilma Rousseff Ela venceu a eleição De 2010 Fez um governo Que a reelegeu Em 2014 Aí Aí Formou-se um consórcio Um consórcio Golpista Que juntou Os derrotados Mais Uma parte Do judiciário Da mídia De interesses Que a gente Não É capaz De identificar Por enquanto Esse consórcio Sabotou Os dois Anos Os dois Vem sabotando O segundo Mandato Da presidenta Vem sabotando Não deram Um dia Sequer De sossego E como Disse ela O que está em jogo O que está em jogo É o pré-sal É a descoberta Do petróleo Cujo rendimento Está vinculado A educação Pública Foi bom O governo Dilma Ter feito Essa emenda Constitucional Vinculando A riqueza Do pré-sal Ao Processo Educacional Do país Está vinculado Temer Vai ter que fazer Uma mudança Na constituição Para desvincular O A riqueza Do pré-sal Da educação Que É uma lei Que está na constituição E todos E todos esses programas Desenvolvidos Mas o povo brasileiro É sábio Experiente O povo brasileiro Já fez Várias experiências Está vendo Tudo isso Acontecer E sabe Que esse governo Ilegítimo Do Michel Temer É um governo Muito mais Fadado Ao fracasso Do que um governo Fadado Ao sucesso Infelizmente Se esse governo Degringola Prejudicará Ainda mais O povo Ou seja O impeachment É parte Do ato De sabotagem Do governo Da Dilma Porque Esse Período Em que o país Será governado Pelo Michel Temer É mais um período De dificuldades Além das dificuldades Criadas até agora Criadas até agora Desde a reeleição Da Dilma Novas dificuldades Estão sendo acrescidas Exatamente Como essa Nova Que se estabelece A partir de amanhã Com a posse Do Michel Temer Na presidência Da república E Michel Temer Vai contemplar Vereador Bolão Vai contemplar Muitos derrotados Na eleição De 2014 Inclusive Põe o vereador Inclusive Isso é uma excelência Viu O ministério Que ele está montando Já tem sete Ministros Que estão citados Na Lava Jato Além de não ter Nem uma mulher E não ter Nem um negro No ministério Rapaz Ninguém Dá um centavo Para esse governo Michel Temer É um governo É um governo Ilegítimo Espúrio Usurpador Michel Temer Ele se comportou Como um traidor Traiçoeiro Usurpador Realmente Ele vai ser Vai parar Na lata de lixo Da história Vereador Marcelão Vereador E o ministro da justiça Absurdo É um truculento Ministro da justiça Parece que nós estamos vivendo No mundo Não sei qual Vereador O ministro da justiça É advogado Um dos maiores bandidos Desse país Que é o Cunha Quem é o ministro das relações exteriores? Serra Serra tentou ser presidente várias vezes Agora ele é ministro das relações exteriores do governo Michel Temer Quer dizer Um derrotado de 2010 Em 2014 Agora vai É por isso A turma que perdeu no voto A nossa senhora se dá uma parte É chegar ao poder Pela mão grande E é Pro processo indireto É Forjando O impeachment Que todo mundo sabe Que na verdade É um descarado golpe de estado Vereador Zezinho Vereador Mami Eu pediria Essa casa Para bater A minha renúncia Se não me provar Onde eu percebo Aqui no planeta Terra Que toma como lugar Se lá tiver democracia Eu assino minha renúncia agora Só isso Mais nada que eu quero falar Se tiver democracia No Brasil No Brasil tem uma democracia Que o PCdoB Ajudou a construir Excelência Vossa Excelência Está falando com toda a liberdade Aí Vossa Excelência Sabe usar da liberdade Claro Então posso continuar Nós ajudamos Pode 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 Excelência Vocês são muito cara de pau Na Venezuela O cara ganhou lá Não tem outro Quem com a Venezuela Vossa Excelência Eu ouvi você Vossa Excelência Falar isso O nome do meu partido Já escreveu a parte Excelência O nome do meu partido É Partido Comunista Do Brasil Vereador Mami Eu falo pelo Partido Comunista São do Partido Comunista São do Partido Comunista São do Partido Do Brasil E aquela força Aquele machado Que vem lá da Rússia A força O machado A força que corta Com o pescoço O trabalhador E o machado Que corta A força O de Lula Que tem a parte Vereador Mami É um símbolo europeu O símbolo europeu Vereador Mami Uma luta dos camponeses E dos operários Que é adotada Em escala internacional E o símbolo da força Do Matelo Talvez não seja Tão conhecido Quanto o crucifixo Dizem que os três símbolos Mais conhecidos O crucifixo O irmão sabe O que significa A força do Matelo E a marca da Coca-Cola Alguma coisa desse tipo Não tem nada a ver Quem que está pedindo Uma parte Vereador Primeiro agradeço A oportunidade de fala Dizer que o Michel Temer Foi eleito numa chapa Então ele Ele não está No grupo Quem perdeu Foi a Aço Neves Hoje quem é o presidente Do país É o É o É o Temer Eleito 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 Na chapa Dilma Temer Eleito Não, ele disse Que a chapa dele É a chapa dele É a chapa da Dilma É a chapa da Dilma Que a Dilma deu Que lá no TSE Ele já pediu Para separar a chapa dele Lá no TSE Pediu por motivo Porque ninguém tem dúvida Ninguém tem dúvida Que a parte financeira Daquela organização criminosa É do PT É o PT A mentora De toda a organização criminosa Fala assim Vossa Excelência concordou com o golpe É isso que o senhor quer dizer? Com o golpe? Não Com o ato democrático De impeachment E só por fim E só por fim Perguntar a Vossa Excelência Está gravando aqui Sim, 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 sim E perguntar a Vossa Excelência Para que continue Com esse sorriso Por que a Manuela D'água Faz parte Eu estou triste Da lista De quem pegou dinheiro Quem? Manuela Não conheço Líder lá do deputado federal Do PCdoB Ela esquece Ele não sabe não Não sabe não Do PCdoB do Brasil Não conhece não Não existe Manuela Do PCdoB do Brasil Senhores vereadores Você pegou dinheiro Não É, pegou não Porque está na lista O Supremo Tribunal Federal É golpista Da lista O emblema do PCdoB Senhor presidente Eu guardo meu tempo Eu vou dar o meu tempo Eu vou dar o meu tempo Vereadores Eu vou dar a palavra Do Presidente Por favor Eu vou dar o meu tempo Eu só queria dizer Para o vereador Davi Ismael Eu não concordo Do jeito que foi feito O governo pode ter errado Agora Eu gostaria que vocês Fossem muito democrático Como o vereador Gandini Por exemplo Foi Quando a Presidenta Foi eleita Fez uma belíssima fala Aqui No Boas a Dia Se acontecer A pedalada Do Prefeito Luciano Vossa Excelência Vereador Davi Aí eu pergunto Para o senhor Vossa Excelência Vai ser a favor Do impeachment Do Prefeito Aqui nessa casa Não preciso responder Agora não Excelência Deixa para lá Senhor presidente Deixa eu responder Ah Eu só quero encerrar Meu discurso Deixa o meu Vossa Excelência Eu queria responder Por favor Se o que ele está falando Dê a parte Vossa Excelência responde Eu não estou dando a parte Então ele que deu o controle Da parte dele É um desafio lançado Pelo vereador Marcelão Eu só quero encerrar Meu pronunciamento Presidente Só para Só para lembrar Lembrar Vossa Excelência Que no início 2015 Primeiro tentaram Fazer a recontagem Dos votos Não foi? Logo que o Aécio Perdeu Ele tentou Recontar votos Que a urna Estava fraudada Ele está Está em um processo Um processo Obsessivo De inconformismo O pior Perdedor Eleitoral Da história Do Brasil Não se conhece Um sujeito Tão inconformado Todo mundo pensava Que era a Carla Serda Carla Serda Ambicioso Querer ser presidente Sabe Todo mundo pensou Que era a Carla Serda Mas Carla Serda Aceitou Ele perdia Ele conspirava Perdi Mas conspirava Mas o Aécio Mostrou Uma obsessão Muito doentia Mostra ainda E está fora Parece que é o Serra Lá dentro do PSDB Que passou a perna nele Com aquela jogada Que aconteceu Do Maranhão Quando o Maranhão Presidente O Maranhão fez um movimento Que botou a bola No pé de Renan Ali o Renan Ali o Renan Falou assim Pega Aquilo ali Depois a gente vai Entrar mais em detalhe Muito obrigado Obrigado Peço ao presidente Que assuma Presidente Artigo 290 Em um minuto Por favor Artigo 290 O artigo 290 Não cabe nesse caso agora Cabe daqui a pouco Deixa eu continuar Aqui Está encerrado Vou solicitar Os seus vereadores Que façam O registro E ponto Logo em seguida Vamos Com base no artigo 290 Resolver ali Já está discutido A matem Certo Aí eu quero a prioridade Do meu lado Seu presidente Artigo 290 Só um minutinho Vamos ver se Abre a Havendo coro Declaro aberta A ordem do dia Com o projeto Que já está Com discussão E encaminhamento Cerrado É por isso que o 290 Não se aplica aqui Está encerrada A discussão Está em votação Voto ao projeto 392 392 Barra 2014 De autoridade Vereador Rogerio Que estabelece A fixação Obrigatória De mensagens Educativas Contra O consumo De bebidas Alcoólicas Nas escolas Públicas Privadas Situadas No município De Vitória Dando outras Providências Em votação Sim Mantenha o veto Não Rejeita o veto Não, Luiz Emanuel Não, Luiz Emanuel Não, Luiz Emanuel Não, Davi Não, Neuzinho Vamos votar Senhoras e vereadores Principalmente os vereadores Que sugeriram Uma pauta Com votos Nessa casa Vários vereadores Sugeriram Pautas Com votos Essa sugestão Foi acolhida Pela mesa Pelo presidente E Não acordo Presidente Foram São nove vereadores Quatro vereadores Nove Peraí São presentes Está dizendo aqui Que são nove presentes Nove Certo Eu vou Vou encerrar a votação Eu só gostaria Vou anunciar o resultado Sete presentes Uma coisa Só gostaria de dizer o seguinte Para a opinião pública de Vitória Seina Alguns vereadores Atenção Opinião pública de Vitória Alguns vereadores Sugeriram Que nós colocássemos Na pauta Vetos antigos Que já estavam Já Com seu tempo Vencido Inclusive Nós colocamos Me parece que prepararam Uma armadilha Que prepararam Uma armadilha Para sabotar A sessão Portanto Vereador Como diz o regimento Que não comparece Diz o regimento Que no início Da votação Cada No início De cada votação O vereador Deverá permanecer Sentado em seu lugar Sob pena Do ponto cortado O regimento Diz que O não Cumprimento Das funções Parlamentares Impõe Processos Bem agravados Então eu queria dizer Então a opinião pública E aos senhores vereadores Que nós não podemos Aceitar As armadilhas Para que a pauta Fique travada E a câmara Sem produtividade Pela ordem Senhor presidente Parabéns Parabéns Sugerir Vossa excelência Tendo em vista Que o presidente Tem atribuição De fazer a pauta Que retire Na próxima sessão Tendo em vista Que o presidente Que tem aí Atribuição Eu acho que Poderia até ver Nesse caso A atribuição Do presidente Formular a pauta Então eu acho que A alteração Dessa pauta Não tem problema Algum Tendo em vista Que está havendo A dificuldade De votação Até para que a gente Possa caminhar Normalmente Com a sessão Sugestão Só um minutinho Não só um minutinho Vereador Vereador Gandini Vereador Gandini A questão é a seguinte Eu já disse Várias vezes aqui Que eu não sou Presidente golpista Eu não dou golpe Eu não faço armação Para dar golpe Coisas que já se fez Corriqueiramente Nessa casa Armaçãozinha daqui Dali para dar golpe Mas eu também não posso Só um minutinho Eu não posso aceitar também Que se Arme armadilhas Você entendeu Excelência Então Então É isso que eu gostaria De dizer Seus vereadores Eu não me conformo Com essa situação É isso Vereador É uma questão de ordem É uma questão de ordem Seu presidente É só para Ei Queria Senhor presidente A questão de ordem Que eu quero formular Que por imposição Do regimento Todos os vetos Precisam vir a plenário Eu quero justificar o voto Isso não é escolha O presidente Mas posso A questão de ordem Mas eu estava aqui Já para justificar o voto Não, não Vossa excelência está justificando o voto Eu estou apresentando Questão de ordem Que questão de ordem Excelência A colocação de todos os outros vetos Na pauta Na forma do nosso regimento Ok Vossa excelência Então deixa eu responder A questão de ordem Vossa excelência Podia se dirigir Aos vereadores Para que A todos os vereadores Não só para a mesa Para que eles Imprimam Uma produtividade maior Já que nós temos Um acúmulo de vetos Um acúmulo de processos A casa tem que levar A votação Improdutividade Vossa excelência está chamando Os vereadores De improdutivos Não É o contrário Eu estou dizendo Que a produção É tão grande na casa Que nós precisamos ter sessões Para poder processar Ok Vamos marcar sessões Para ordem Vereador Senhor presidente Senhoras vereadores De certa forma Não é ruim Apesar de Desastroso Para o parlamento Capixaba Que essas cenas Se repitam aqui Me parece que o banheiro Estava cheio Inclusive O banheiro Estava cheio Tem que ampliar O banheiro Da casa Porque ele é ponto De encontro A acessibilidade Está dificultada Temos que botar Um banheiro maior Aqui dentro É esse tipo De comportamento Que nos remete A discutir com a sociedade De maneira séria O porquê Que nós estamos propondo A redução De 15 para 9 Vereadores Na Câmara de Vitória Representatividade É isso Pode sim As pessoas Têm que entender isso Se Vitória Tivesse que ter um Vereador Por causa da base Nós tínhamos que ter 78 Aqui dentro Ô seu presidente Acabou a sessão Acabou a sessão Eu creio que a vossa excelência Não me atrapalhar Volta pro banheiro Fique lá O senhor não está presente O senhor não está presente Aqui dentro O senhor está aqui Justificando o voto O vossa excelência Tem que conhecer A gente vai ter que Respeitar os colegas O senhor vossa excelência Não está presente Volta pro seu banheiro O seu lugar Não é que não Ali dentro Aqui ó Quem está presente Está lá no quadro Eu vou encerrar a sessão Senhor presidente Por favor Seu presidente Por favor Encerrar a sessão Estamos aqui Só um minutinho Acabou pro debate Então nós Não tem coro pra votar Eu só quis fazer Pra justificar tem Não tem coro pra votar Senhor presidente Não Justiça Vereador Eu vou ter Vereador Eu vou ouvir Pela ordem Eu vou ouvir Presidente Eu votei Vereador Se o vossa excelência Tivesse encerrado Antes da votação Eu até concordo Com o vossa excelência Lógico Só que o vossa excelência Encerrou após a votação Então nós Não Mas a votação foi feita Foi prejudicada Nós estamos justificando Nossos votos Claro Eu votei Pela lógica Vereador Se não tivesse o voto A gente não podia justificar Houve uma tentativa de votação Mas ela não se concretizou Vereador Aí que eu acho que é grá Se não tivesse a votação O vereador está usando de golpe Então agora Excelente Eu acho que o senhor De justificar Pela ordem Nunca houve Quando não tem votação Não tem justificação Pela ordem Sempre foi assim Não Sempre foi o contrário Pela ordem Enquanto tem cloro Para discussão Pode ser votado Se não tivesse cinco vereadores Eu concordo A sessão podia cair Seu presidente Pela ordem Essa votação foi nula Porque Não foi nula não Não foi nula Ela foi prejudicada Não aconteceu sim O fato é que ela aconteceu Nós declaramos nossos votos ali Em prejuízo inclusive Porque se ausentaram Alguns vereadores O voto Vossa excelência Não está registrado Não houve cloro Para que a votação Pudesse ser Não vereador O meu voto inclusive Está ali Não Um daqueles seis votos Que está ali no plenário Ou eu estou dando miragem Tem seis votos ali Não Que eu vejo Que um é o meu Vossa excelência pode falar A vontade A vontade A vontade Sobre Formulando questões de ordem Não Eu acho Inclusive Senhor presidente Inclusive Não vereador Inclusive eu queria Pender a vossa excelência É uma nomenclatura só Só fazer a questão de ordem Então eu vou terminar Minha questão de ordem Ok Minha questão de ordem é a seguinte Em relação a isso Nós Eu queria pedir o presidente Então sempre que Que fizer A votação Que a gente faça A recomposição do coro Antes Porque tinha nove vereadores Quando a gente procede o voto Nós votamos Eu votei Eu tenho o direito De justificar o voto Então eu queria que esse entendimento Fosse adotado pela presidência Até porque Não trata disso Meu Então eu faço Então eu acho Que sempre que tiver A votação O vereador Deixar o nome lá E por vontade própria Sair Só para prejudicar a votação Que deixe-se Justificar o voto Porque de fato É uma manobra Que a gente não Não quer admitir O nome dos vereadores Tinha nove 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 Então nós votamos A votação Não apareceu Eu estou te pedindo Para abrir Dessa forma Ou a gente Faz antes A recomposição Antes da votação Eu Por astúcia Observar A gente deixa fazer É uma sugestão Que eu acho que Vossa Excelência Pode acabar Com dificuldade Meus dois minutos Depois eu quero Formular Não questão de ordem Eu quero justificar o voto Não houve voto Não houve Eu estava lá seis votos Não Como é que não houve Está no quadro Meus Emanuel Fala por questão de ordem Meus Emanuel E vai Mas os votos Não aconteceu Vossa Excelência Me conhece Sabe que eu tenho tentado Aqui primar O máximo de rigor Que a gente pode Para poder garantir O regimento Sendo cumprido E minimamente Minimamente Sem agressividade Quando o assunto É decoro parlamentar Então O que eu estou tentando Discutir aqui De maneira séria Até porque Todo mundo Eu não vim Eu não vim aqui Para agradar Vereador Tampou A assessoria De vereador Também não vim Aqui para desagradar Ninguém Não me preocupo Com esse tipo de coisa Eu vim aqui Para discutir O que interessa A sociedade Essa é a responsabilidade De cada um Que bota o pé Aqui dentro Com o mandato Outorgado Pela população Pelo menos A minha compreensão É essa O que eu vim discutir É que por essas E outras É que a gente tem Que discutir Na essência O que é a representatividade Porque as pessoas Estão falando muito E é um debate bom Nós vamos fazer Uma audiência pública Aqui para discutir Se a população De Vitória Quer ou não quer A diminuição Do número de vereadores Vereador Há bem pouco tempo atrás Foram a televisão Três vereadores Dessa campo Para discutir O aumento E sair rechaçado De lá A população rechaçou O debate hoje É o inverso O que está acontecendo No país Hoje E o dia de hoje Ele é um dia diferente Os vereadores Têm que estar aqui dentro Para honrar O que está acontecendo No Brasil hoje Para honrar Para honrar Eu não estou querendo ouvir vocês Tem que ganhar a eleição Vim para aqui e falar Irmão Vocês falam muito aí de fora Tem que respeitar O vereador aqui dentro Vai lá ganhar a eleição Que vocês vão disputar E vem aqui falar da tribuna Aprenda a respeitar Quem está aqui rapaz Vocês não tem que estar aqui não Eu vou pedir para tirar vocês daqui Vocês não tem o direito De ficar aí com uma assessora Dessa casa Comentando fala de vereador E falando grosso Aqui dentro não Vocês estão desrespeitando O tempo inteiro Aqui dentro dessa casa E isso depois Encontra esse parlamento Vereador Presidente Eu quero te fazer um pedido Por favor Essa assessoria Não pode continuar mais aqui dentro Fazendo o que estou fazendo Isso tem que acabar aqui dentro Não é possível senhor Isso é falta de respeito Para os vereadores Tem um bom de responsável Que está aqui dentro O tempo inteiro Fazendo gracinha com o vereador Eu quero que o senhor descubra Um assessor meu Que nesses quatro anos Faz o que esses camaradas Fazem aqui todos os dias Descubra um O que é tentar O que é que acontece É mandar embora Mandar embora Isso aqui é um lugar de respeito Isso aqui é um lugar de balbúrdia Não Tem vários vereadores aqui Que não permitem isso Vereador Zezito está aqui Há cinco mandatos Eu não vejo assessor Do vereador Zezito Faz esse tipo de coisa aqui dentro Tem que reconhecer Tem nada de pessoal Contra ninguém não Isso aqui não é brincadeira Não rapaz Isso aqui é coisa séria Tem 54 anos nas costas Eu sou nem um menino não Isso aqui é um lugar de respeito Isso aqui é um lugar de rito Isso aqui é um lugar de educação Quem não tem tem que ficar lá fora E vai conversar de lá pra cá Quer disputar a eleição Vai lá disputa Ganha e vem aqui pra tribuna Esse lugar aqui é pra quem ganhou eleição Com voto E quem senta aqui tem que respeitar Quando o movimento organizado De qualquer corpo de servidor Vem pra cá Quando qualquer manifestação popular Chega nessa casa Nós precisamos respeitar E até mesmo Às vezes até mesmo O movimento organizado Vem pra cá Nós temos até que suportar Algumas agressões É possível Agora assessor de vereador Atrapalhando aqui dentro A manifestação de vereador Isso eu não vou aceitar mais Não vou aceitar Por favor Eu não vou falar mais Eu já estou prejudicado Daquilo que eu queria discutir Está ok Mas por favor Vossa Excelência precisa Com todo respeito Vossa Excelência sabe O carinho que eu tenho Vossa Excelência Agir como presidente nessa casa Senão não vai ter jeito não Presidente Presidente Eu estou ouvindo Com a questão de ordem Artigo 270 Esgotado Sem deliberação O prazo de 30 dias O veto será colocado Na ordem do dia Da sessão imediato Sobrestada Às demais proposições Até a sua votação Seu presidente Eu pude constatar Que existem alguns projetos Que foram vetados Que já passaram Para 30 dias Então eu peço Na forma regimental A inclusão de todos eles Na pauta do ar do dia Para a próxima terça-feira Já que essa Já se encerrou Na forma 270 Na forma 270 Não, não, senhor presidente Eu não escolhi Eu cobre todos os meus Ok, vereador Pela ordem Pela ordem Deixa o vereador concluir Conclui, excelência É só o pedido É porque a vossa excelência Deixou claro Que há uma opção Por parte da inclusão Acho, repudio A saída Por motivos Sei lá o que for Que não sejam De fácil De votação daqui Eu vou responder Nós agiremos De acordo com o regimento Com a lei orgânica Com a lei Com o bom senso E com o interesse público Senhor presidente Pela ordem Duas coisas Bem rápidas Antes de vossa excelência Encerrar a sessão A primeira É a respeito Da indagação Que eu fiz Na sessão anterior A respeito Do projeto Que vossa excelência Criou Projeto da mesa Que cria O cargo Cria o concurso Para a contratação De profissionais Intérpretes De Libras Certo Preciso saber Senhor presidente Onde está esse projeto Por que o projeto Não está E vossa excelência Ainda não me respondeu E o segundo O segundo questionamento Vereador Presidente Eu faço uma pergunta Vossa excelência O ponto Vai ser cortado Desses vereadores Pode Vai seguir O Vai seguir o regimento Vamos seguir o regimento Então será cortado Vamos seguir o regimento Porque Tem caso E tem caso Entende Não tem o mesmo caso Sem justificativas Não é, Veredo É Tem essas questões todas Então não posso generalizar E nem posso fazer isso Emocionalmente Com raiva Não Pode ser vossa excelência Que siga o regimento Exatamente Vossa excelência É bem É bom que vossa excelência Sempre fale isso No microfone Para que os vereadores Estejam sempre Tenham sempre presente Que é uma possibilidade Mais algum Sempre siga Sempre siga o regimento Também concordo Com vossa excelência E parabenizo Por seguir o regimento Presidente Pela ordem Pela ordem Excelência Pela ordem Já desci da tribuna Tomei um cafezinho Já dei uma relaxada Que eu quero lhe pedir Com muita sensatez Com muita tranquilidade Peço a vossa excelência Se for possível A mesa diretora Que faça um caminhamento De um documento A cada gabinete Do vereador Comunicando A impropriedade Desse tipo de atitude De assessores de gabinete Aqui dentro do plenário Atrapalhando as sessões Isso tem que Virar processo administrativo Se continuar dessa forma Vossa excelência Precisa fazer esse comunicado Por favor Porque está Incomodando os vereadores Está atrapalhando as sessões Ninguém aqui nomeado Nessa casa Tem o direito De atrapalhar a sessão Dos vereadores Isso aqui é um lugar De um rito muito particular E vossa excelência Sabe muito bem disso Muito bem disso Por favor Provideci Provideci Porque nós temos Uma forma de fazer De forma diferente Para além da instituição Câmara E eu não quero Usar desse artifício É só lembrando Vereador Luiz Emanuel Vereador Que qualquer vereador Aqui Aí viraria Até um escolhão Qualquer vereador Aqui Pode trazer Seus assessores Colocar ali Para vaiar Uns aos outros Então eu dou razão A vossa excelência Que se acontecer Uma coisa dessa Isso vai virar Uma confusão Sem fim Porque eu sei Que vossa excelência Está incomodada Com algumas manifestações E que vossa excelência Não gostaria De pegar os seus próprios Assessores Colocarem ali E determinar Para quem Eles dirigiam Vai Acontece o que acontecer Eu jamais farei isso Exatamente Jamais farei isso Mas eu não permitirei isso Eu quero lembrar Os seus vereadores Para que eles tenham Isso em consideração Que qualquer um Pode fazer Nenhum vereador Aqui é melhor Do que o outro Cada um Todo mundo aqui é igual Questão de ordem Excelência Aí de cima Excelência Questão de ordem Está bom É importante Só Queria fazer um apelo Nós estamos No ano de 2016 Né Veredoname Acho que a sociedade Espera Dessa câmara E de todos os parlamentos E de todos os parlamentos Espera que a gente Tenha uma atitude Modificada E o que a gente Está assistindo aqui Mais uma vez Infelizmente Na câmara de vitória É uma manobra Que era utilizada Muito no passado Pelos parlamentares Para derrubar a sessão Para criar Algum constrangimento Mas isso não cabe mais Nos dias de hoje Isso é algo que A sociedade Não tolera mais Não há mais Espaço Para esse tipo De procedimento Qual é a Justificativa De se sair No plenário Sendo que você Tem a opção Veredoname De votar sim E não Qual é a justificativa Isso No máximo Foi utilizado Antigamente Quando os parlamentares Não queriam se posicionar Mas diante de uma pauta De vetos Votar sim ou não É a nossa atividade Pedir o fim Do voto secreto Aqui É Nós acabamos Com o voto secreto Fizemos Inúmeros Vereador Nami Nós fomos Essa legislatura Foi protagonista Essa legislatura Esses 15 vereadores Foram protagonistas De uma série De mudanças Que há décadas A sociedade queria Mas comportamentalmente Ainda há O que se fazer E é um apelo Que eu faço Para os vereadores Porque é difícil De entender Quem ganha Com esse movimento Quem ganha E quem perde Ah, é o prefeito? Não é não Até porque É uma pauta de vetos Que poderia ser Toda derrubada O que nós estamos pedindo aqui É que o parlamento Funcione apenas Funcione Com sim ou com não Então é um É uma questão de ordem Assim que eu faço Uma questão de ordem De apelo A que os vereadores Possam entender Que esse espaço aqui É disputadinho E não se justifica A gente disputar Tanto esse espaço Para abandoná-lo Na hora que a gente É requisitado A dar os nossos votos Dar as nossas opiniões Obrigado Obrigado, vereador Eu concordo Vossa excelência Que a sabotagem Da sessão Ela não é Não leva prejuízo Ao prefeito Nem a mim É algo que prejudica A Câmara Houve uma combinação De colocarmos Vetos Essa combinação Democraticamente Acertada Agora Por que não estão Cumprindo o combinado Por que Querem induzir A pauta da Câmara A uma armadilha De a gente ficar Amarrado Como já ficamos Várias vezes aí Por causa do quadro Qualificado De oito vereadores Essa é a pergunta Se houve isso Se há um esquema Desse tipo É claro Que ninguém Vai ficar quieto Ok Eu vou encerrar A sessão Convocando Os seus vereadores Para a próxima Sessão ordinária No horário regimental Terça-feira que vem Boa noite 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 Boa noite